Hoje está fazendo um ano que eu estive aqui Hoje está fazendo um ano que eu te conheci Durante todo esse tempo eu te guardei no pensamento Doze meses de saudade não te esqueci Vejo que você ainda continua a mesma Ainda muito mais bonita e sempre sorridente Esse seu jeito de ser é o que me causa prazer Deixa toda minha vida muito mais contente Bendito seja aquele dia, querida Que eu fui apresentado a você Bendito seja aquele dia, querida Que eu não pretendo nunca esquecer Música Música